Como será que estão os preços no comércio de Três Lagoas? O PROCON aqui da nossa cidade realizou uma pesquisa, nós vamos agora com a participação da Daiane Oliveira, que tem informações pra gente de como que estão os preços nos estabelecimentos aqui da cidade, com base nesta pesquisa do PROCON. Daiane? É isso mesmo, nós estamos há três dias de comemorar o Dia das Mães e o PROCON aqui de Três Lagoas fez uma pesquisa, dividiu aí em cinco categorias, analisando preços de calçados, bolsas, celulares, semijóias e até mesmo relógios para dar a opção ao consumidor, aquele que quer presentear a sua mãe ou até mesmo aquela mãe que quer se autopresentear. Foram avaliados quatro estabelecimentos para ver o preço de calçados e bolsas e nós temos preços aí que variam de R$ 20 a R$ 160. Outros quatro estabelecimentos foram avaliados para verificar o preço dos perfumes. Temos valores aí que chegam até mesmo a R$ 339 e o valor menor variando até R$ 99,90. Outros seis estabelecimentos também foram visitados por uma equipe técnica do PROCON aqui de Três Lagoas, avaliando valores de celulares. E para os celulares já tem aí preços até maiores, que chegam até R$ 8 mil. O valor menor encontrado foi de R$ 799. Isso aí vai literalmente conforme o bolso para aquela pessoa que deseja dar uma opção mais modesta ou até aquela mais cara para a sua mãe. Outras quatro floriculturas aqui em Três Lagoas também foram avaliadas para verificar o preço de flores e de cestas para café da manhã, aquelas pessoas que desejam fazer uma lembrança neste dia, uma comemoração logo cedo. E nós temos valores aí que variam de R$ 130,00 chegando a R$ 189,00. Esta pesquisa do PROCON, ela completa, é possível encontrar no portal jpnews, jpnews.com.br. O PROCON avaliou os estabelecimentos aqui em Três Lagoas do dia 26 de abril até o dia 4 de maio. O PROCON avaliou os estabelecimentos aqui.